Agora finalizar os nossos trabalhos e finalizar o encontro com a lista de museus. Pelas devidas solicitações, acho que vai ser o primeiro de alguns que a gente pretende fazer brevemente mesmo. Eu vou chamar a Cláudia Néria, Cláudia, que é a coordenadora da UPPM, para presidir a mesa de encerramento. Então, vou chamar também o José do Nascimento Júnior, presidente do IBRAAM, Instituto Brasileiro de Museus. E vai ser uma agência, se a gente não passa um passo. Cuidado com o telefone. Abre o olho ou o brejo. Gente, a satisfação é imensa de chegar ao final dos trabalhos, com tantos participantes, apesar de saber das agendas complexas de cada um. A gente agradece imensamente. Nós percebemos que com essa atividade, nós chegamos a um nível de amadurecimento, de relacionamento muito maior. Inclusive, maior do que a gente esperava. A gente achava que teremos muitas demandas, algumas possíveis parcerias. E, na verdade, a gente hoje percebe que os caminhos para parcerias são bem maiores do que o de atendimento a demandas pontuais. Isso é muito importante. Só faz aumentar a nossa responsabilidade de conseguir estar presente, enfim, em cada polo, em cada região e conversando com cada um. Eu vou pedir para que a Cecília e o Nascimento falem um pouquinho, façam a avaliação que eles fizeram no polo. E aí, no final, vamos encerrar. Não antes de perguntar se vocês querem fazer alguma manifestação. A gente vai ter alguns minutinhos para falar. Acho que é interessante a Cecília falar, o Nascimento falar, a gente abre para algumas perguntas ou considerações finais. O importante aqui, de qualquer forma, é que vocês percebam que com a dinâmica dos polos, a gente vai sistematizar todos esses trabalhos. Inclusive, analisar com muito cuidado, com muito carinho, essa perspectiva de redivisão ou de subdivisão dos polos, para tentar encontrar a melhor conformação possível, para que as articulações regionais aconteçam, para que a gente não tenha muitos polos e aí uma dificuldade maior de abrir as agendas. De qualquer forma, já fica o nosso compromisso de participar das reuniões que já estão agendadas, Piracicaba, em 12 de agosto, Ribeirão Freta, em 31 de julho. Nós também vamos, apesar de não ser um fórum regional, não sei mais, restrito, vamos para Andradina, entre os dias 3, 4 e 5 agora, de julho, participar do encontro municipal. Então, as datas que nos foram passadas e que a gente, enfim, colheu nesse encontro, a gente já se compromete com o PRI, é uma agenda que a gente vai seguir. As outras datas, as outras articulações, a gente quer pedir que, na medida em que vocês conversem, nos posicionem, sempre que possível, e que houver essa reunião regional, nos chamem para participar, a gente vai fazer um esforço grande para estar junto. E aí, o comprometimento com essa agenda vai se dar na medida em que a gente consiga estabelecê-la com alguma antecedência também. Eu vou pedir agora para Cecília falar, na sequência, tem o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Cecília, diretora do Sistema Estadual de Museus. Bom, também agradeço imensamente a presença, grande presença, na finalização dos trabalhos. Eu agradeço também o empenho na articulação, enfim, os procedimentos metodológicos que foram estabelecidos para a dinâmica dos polos. O resultado foi bastante interessante, assim, né? Alguns, em função do número de viagens que eu tenho feito, enfim, as situações dos municípios não me pareceram, assim, muito surpreendentes, mas a forma de colocação, né? A metodologia mesmo, o desenvolvimento do resultado que vocês discutiram foi bastante interessante. Isso foi bem surpreendente, né? Porque, assim, a autoanálise de vocês era uma dúvida, né? Será que vai haver entendimento do que a gente quer, enfim, a gente vai conseguir chegar na meta, proposta, enfim, as tabulações vão acontecer, a gente vai agora mergulhar nesses resultados que vocês detectaram e planilhar, divulgar, enfim, todos os polos vão ser contratados aí mudou até 30 dias para a gente, pelo menos, dar um feedback, né? Que a gente está discutindo. A reestruturação dos polos, ela já era visível, né? Em função de muita diversidade. O estado de São Paulo não é um estado fácil, o nascimento é muito bom, enfim, o nascimento é paulista, né? Estou falando isso só para ressaltar mesmo a dificuldade que a gente tem, que é de um amplo território, como ele tem, né? Mas eu estou super feliz com o resultado e muito feliz de ter visto todos vocês, né? Os conhecidos e os desconhecidos agora são conhecidos. Então, a gente está começando, dando início, né? A um trabalho, um trabalho imenso, a longo prazo, todo mundo sabe, a gente tem que mudar uma situação que já está mudando, né? Ao longo desses últimos cinco, seis anos, como eu sempre falo em todas as minhas falas, o Brasil está assistindo a isso, né? Desde 2013, mais precisamente, e é um parâmetro já aí para a gente ter de avaliação, né? Do que aconteceu nesses últimos anos e a gente está trabalhando também para aumentar toda a nossa capacidade. O estado de São Paulo tem muito para mostrar e a gente está mostrando que está afim de trabalhar e mostrar muito o trabalho. Então, é isso. Muito obrigada mesmo. Assim, muito emocionante. Em vários momentos eu fiquei emocionada de estar com vocês. E obrigada mesmo pela presença. Eu pedi para a Cecília falar primeiro, porque, como eu sei da extrema modéstia dessa moça, eu precisava que ela falasse e agradecesse para daí eu pontuar algumas coisas. O trabalho que ela vem desenvolvendo, no início praticamente sozinha, porque quando a gente começou essa reestruturação do sistema, a equipe que havia, que trabalhava variedamente na secretaria há muitos anos, mas num processo que era diferente do que a gente tinha a intenção de implantar, ela saiu da secretaria e aí veio a Cecília e devagarinho a gente foi recompondo essa equipe e ela trouxe para a nossa alegria, para a nossa felicidade, pessoas de altíssima qualidade, na maioria dos casos, oriundos do curso técnico em museus, que é um curso que nós recomendamos muito comprar para os profissionais desse curso. Vocês não vão se arrepender. E a equipe da Cecília foi decisiva para a gente conseguir fazer esse encontro bem. São pessoas incríveis, incansáveis, tiveram todo tipo de problema, a começar por esta pessoa aqui que não concorda com nada, não aceita nada e muda tudo 18 vezes. Eu sou insuportável, acredito. Não foi nada fácil para eles e com a maior tranquilidade, com a maior boa vontade, fizeram todo o empenho, ligaram para todo mundo, a gente mandou carta para todo mundo. Então quero registrar o agradecimento em nome da Secretaria da Cultura a essa equipe tão dedicada, assim como também é muitíssimo dedicada a outra equipe, as duas outras equipes que nós temos a sorte de ter na unidade de museus, a pequenina equipe que é dirigida pela Kelly, do Núcleo de Apoio Administrativo, que, assim, desde que entrou também, não tem um ano no nosso time, conseguiu fazer a coisa andar, porque a nossa unidade era muito travada. E hoje os processos entram e saem com muita agilidade, a gente tem um fluxo, uma dinâmica muito boa, temos uma arquivista competentíssima do curso de arquivologia da UNESP Marília, que eu também quero aqui exaltar, porque é maravilhoso, e a Rafaela vem de lá. Temos o Luiz coordenando, dirigindo a nossa área, que é responsável pelos próprios museus da Secretaria, o Luiz Mizukami, que é da GV, da administração da GV, e que trouxe, assim, um conhecimento dessa parte mais de gestão, para somar a nossa área técnica, tem ajudado muito no Comitê de Indicadores de Desempenho, também tem uma equipe pequenininha maravilhosa, na maioria dos casos profissionais recém-concursados. A gente tinha a opção de usar os cargos em condição que nós tínhamos para trazer mais gente para a equipe, e nós preferimos usar esses cargos para elevar um pouquinho o salário dos nossos funcionários concursados, e a retribuição deles é inacreditável. São jovens muito empenhados, não são da área de museus, e são extremamente dedicados a aprender com a gente, com a área, com todos, que participaram aqui o tempo todo, estão lá atrás de camisinha treta, camisinha não, de camiseta, e, assim, é uma equipe que eu tenho, assim, a honra de coordenar, e uma responsabilidade muito grande, porque é muita gente boa. Então, deixo já esse registro. Fica tudo muito mais fácil quando a gente tem pessoas como a Cecília, o Isa, a Kelly, e todos os nossos outros técnicos. Nós somos uma pequena equipe de 21 funcionários, não tão pequena se você pensar no que era antes, mas muito pequena ainda para atender todas as responsabilidades nossas no Estado. Então, também, tenham paciência conosco, a gente está aprendendo pra caramba nesses tempos, assim, um aprendizado condensado, mas está valendo muito a pena. Estar aqui com vocês é maravilhoso. Eu quero passar a palavra para o José Nascimento Júlio, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, para dar sua saudação final também. Bom, boa tarde a todos, né? A gente queria agradecer à Secretaria novamente essa oportunidade de estar aqui, com essa parceria, a Cláudia e a Cecília, que representam essa área dentro da Secretaria, no núcleo de gestão dessa área. Quero dizer que são parceiras, nós vamos assinar um termo de cooperação técnica entre o IBRA e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para que essa parceria se consolide mais. Tem uma série de projetos e programas que nós vamos fazer em conjunto. Um deles, eu lembro, o nosso colega que levantou, em Cadabranca, não é isso? Que a dificuldade de projeto, de um escritório de projetos, que é um trabalho de assessoria aos municípios, às instituições para projetos na área museológica, que descentralizar isso para todo o Brasil. Mas vamos iniciar aqui por São Paulo esse programa de URAM. Então, tem uma série de questões importantes para que a gente possa criar essa sinergia, capilarizar essas ações e dizer para vocês que o Instituto de Museus, em nome do Ministério da Cultura, se sente honrado em poder acompanhar esse processo. E dizer também que a nossa ação em relação aos museus em São Paulo não se resume a vir aqui só no encontro. Quer dizer, nós vamos acompanhar, já que somos polos, se possível, em alguns casos, terem técnicos nossos acompanhando alguma dessas reuniões, porque nos interessa esse processo. É uma experiência importante, é um processo importante, e quanto mais próximo dessas realidades o Instituto estiver, melhor ele vai estar dialogando com todas as questões que foram levantadas aqui. Eu não me lembro qual foi o polo que levantou a questão do Mais Museus, mas o município tinha 55 mil habitantes e tal. Essas questões todas que foram surgindo aqui, que eu estava prestando atenção exatamente nos temas que estavam sendo falados aqui, para a gente poder também, e isso se subside para a gente repensar coisas ou aproximar melhor as coisas e que assim a política pública nessa área seja de fato uma política para todos, inclusiva, e que a gente possa dialogar com todos. Então, parabéns aqui ao sistema, ao PPM, Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, a toda a equipe em nome da Paulinelli e da Cecília, a toda a equipe, a turma que fez a mediação aí, a Ana Silvia, que ordenou esse processo, e a todos vocês que se dispuseram a sair da sua cidade, das suas instituições, e doar um pouco do seu tempo para trocar, e não só trocar, mas também para construir algo novo. Isso é fundamental para aqueles que trabalham e pensam no campo da memória. Nós estamos pensando nos museus, como já disse algum tempo atrás uma pessoa muito importante na área da memória de preservação, a mesma garante, que os museus servem para nós, elementos do passado, para pensar o presente, e enxergar o futuro, e a gente poder construir isso juntos aqui com uma política pública é muito importante. Então, muito obrigado ao Estado de São Paulo, a Secretaria, ao Secretário do Orçaiar, ao Secretário aqui, junto com o Manoel do Bianchi, que é o que é o Limer e a Cecília transmitam também o nosso agradecimento, e dizer que continuamos parceiros, mesmo com opiniões, às vezes, pontualmente divergentes, mas, na visão geral, nós temos muitas comportamentos, e isso que é mais importante. Muito obrigado. O principal é que estamos todos muito dispostos a trabalhar para melhorar essa nossa área, e isso nos une, apesar de todas as diferenças mesmo. Agora, como esse encontro não é o final, a gente está terminando o encontro, mas isso aqui é, na verdade, o grande início de uma série de ações que a gente precisa realizar, eu só vou apontar alguns encaminhamentos, e aí vou pedir para vocês, a gente vai, como eu não estou vendo os meninos dos microfones, vou pedir para vocês virem aqui no microfone, mas antes, deixa eu só mencionar uma coisa. Em relação ao que a gente conversou sobre ter mais recursos, porque, assim, boa parte do nosso problema é que a gente precisa de mais dinheiro, acho que todos concordamos com isso. Para que a gente possa ter ditais específicos no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, o abaixo-assinado vai ser muito importante, mas eu gostaria de pedir também que vocês, voltando para casa, conversassem com os seus prefeitos, com os seus deputados, que encaminhassem para a gente, para o secretário João Sayad, solicitações para que existam fundos específicos ligados à Secretaria da Cultura para o apoio aos museus do Estado. Acho que essa vai ser uma boa ajuda também. em relação a um dos pontos que nós detectamos, todo o trabalho dos polos, como a Cecília falou, como foi dito também antes pela Ana, vai ser sistematizado, encaminhado para trabalho, material de trabalho dos polos e também para registro do nosso processo. Agora, um dos fatores que a gente detectou de uma maneira bem generalizada, foi que a gente tem uma quantidade significativa de profissionais de museus que não tem uma bagagem de visita a museus tão grande assim. Tem muita gente que coordena museu, que é diretor de cultura, que é profissional atuando no museu e que não teve a oportunidade de conhecer tantos museus quanto seria adequado para quem trabalha na área. E um pouco para que a gente possa, enfim, tentar ampliar esse nosso repertório de Portugal uns e dos outros, a gente vai visitar os museus que a gente não conhece, quer também convidar aos profissionais do interior, do litoral, enfim, do nosso estado todo e mesmo da capital que não conhece os outros museus e que não conhece o interior e o litoral, para que a gente possa visitar uns aos outros. No caso aqui dos museus da Secretaria, tanto na capital quanto no interior, quero deixar já aberta a possibilidade de que essa visita seja feita com um atendimento com uma característica de visita técnica mesmo, de formação, né, se houver necessidade para que, enfim, seja mais fácil a autorização do prefeito, o recurso do município para poder vir, a gente pode enviar uma carta convidando, né, dizendo da importância como intercâmbio para o fortalecimento dos polos. então é só vocês entrarem em contato com a gente que a gente combina isso, né, em relação a uma proposta, ah, desculpa, isso vai tanto para as visitas técnicas quanto para os intercâmbios, né, quer dizer, a gente precisa conhecer uma área de gestão, a gente precisa conhecer mais sobre serviço educativo, a gente viu o material que foi distribuído, então vamos pensar quais são as nossas demandas e até antes de pensar em quanto dinheiro a gente vai pedir, vamos ver como é que os outros equipamentos culturais estão resolvendo esse tipo de problema. Então, se a gente começar essas visitas, a gente deixa de ter que reinventar a roda e acaba, às vezes, conseguindo soluções muito boas, muitas vezes do lado, às vezes um pouco mais distantes, mas que ajudam a gente a resolver os nossos problemas. O secretário Calil, entre as várias provocações que fez, teve uma fala muito, muito interessante, uma proposta excelente em relação àquela história do termo de compensação penitenciária, de se pensar em alguma ação assim, nos municípios que têm essa situação e a gente tem se deparado com essa realidade muito forte, tanto na região do Presidente Prudente quanto a Casa Branca em outros locais em que, enfim, fica muito difícil conseguir não só o benefício das leis de incentivo, mas outros atrativos em função dessa situação. É claro que não é um assunto especificamente da cultura, essa compensação envolve outras áreas também, mas eu já quero deixar aqui para os municípios que fazem parte dessa realidade a nossa disponibilidade de participar de uma reunião ampliada em relação a esse assunto. É algo que acho que a gente pode contribuir um pouco no que diz respeito à área de museus. Para finalizar e aí poder abrir a palavra com vocês, eu só quero, não poderia, não seria eu se não terminasse fazendo alguns convites. A gente viu as apresentações muito consistentes dos nossos palestrantes todos, acho que vocês receberam, se não receberam, peçam, tem lá embaixo o nosso folder de museus da Secretaria. Claro, quero convidar vocês a irem a todos estes. Aos do interior, nós estamos restaurando ou vamos restaurar todos. Então, não vou convidar vocês para irem agora, a não ser que vocês queiram visitar um museu em obra, mas assim, assim que eles estiverem em cima inaugurados, a gente vai divulgar isso e aí já fica também o convite. Agora, em especial, esse ano, logo logo a gente está abrindo as inscrições para o prêmio design no Museu da Casa Brasileira. É o principal prêmio da área de design do Brasil, é um dos mais importantes da América Latina e no cenário internacional. Eu peço que vocês fiquem atentos a isso. É uma atividade muito importante que a gente desenvolve no âmbito de um dos museus do Estado de São Paulo e que acaba ainda não tendo toda a visibilidade que poderia. A participação de vocês pode ser importante tanto para intercâmbio de conhecimento quanto para valorizar essa iniciativa que é tão bacana. Nesse final de semana, domingo, dia 21, e no outro domingo, dia 28, nós temos a festa do Imigrante, no Memorial do Imigrante. É uma das nossas festas também mais tradicionais nos museus. A gente costuma reunir em torno de 20 mil pessoas no final de semana. É bastante gente. É muito legal. Tem várias atrações. É um encontro que envolve as culturas dos vários países, das várias comunidades. E fica também o convite para que vocês participem em outros eventos, a programação da Agenda Cultural da Secretaria, não só dos museus, da área de formação cultural, da área de fomento e difusão, também é muito rica. Peço que vocês acessem o portal www.cultura.sp.gov.br. batem a agenda da nossa programação e vamos ficar muito felizes de tê-los conosco. E no final do ano, de 5 de setembro a 11 de novembro, ah não, desculpa, de 5 de setembro a 1 de novembro, a gente vai ter uma exposição extremamente importante que é Matisse na Panacoteca do Estado. E aí, é muito legal a possibilidade da gente fazer visitas, morados específicos, de repente a gente pode combinar um dia especificamente para, numa segunda-feira, por exemplo, que o Museu não abre, para fazer a visita dos profissionais de museu de todo o Estado. Então, se vocês têm esse interesse, entrem em contato com a gente, mas não deixem, não percam a oportunidade de ver a obra desse artista tão fabuloso que a gente vai ter a oportunidade de ter com a gente de setembro a novembro, ao início de novembro, aqui na nossa Panacoteca. É isso, temos muita coisa para fazer, temos um trabalho enorme pela frente e a gente quer ouvir as considerações finais de vocês. Só um informe, a gente vai ter que deixar o recinto até umas 16h30, porque serão entregues os certificados ainda, lá embaixo, acho que está tudo montado, já o que já quer para cá em um PC, está tudo em ordem para isso, e porque terá um evento a partir das 17h. Então, quem, por favor, quiser fazer perguntas ou considerações como você vai fazer uma volta, fazer uma aventura, desde que não seja comigo. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade que vocês nos deram, a gente pôde dialogar com as diversas cidades, conversei com muita gente, não só da minha região, mas de outras regiões, eu vou dizer em nome da minha cidade, muito gratificante, parabéns pela iniciativa, que essa iniciativa se repita por longos anos daqui para frente, e que a gente possa ter sempre essa voz dentro do governo do Estado. E outra, esse encontro veio para clarear, responder muitas questões que nós tínhamos, acredito que não só eu, mas em várias pessoas, em cidades maiores que as minhas, e com uma quantidade de museus muito maior. então, parabéns, obrigado, só para deixar com o público esse agradecimento. E deixou agora fazer, gente, se alguém viu aí o celular, ou perdido o celular, estava sendo carregado aqui, alguém levou esse celular, mesmo sabendo que estava sendo carregado, e esse celular vai me trazer um prejuízo muito grande não pelo aparelho, o aparelho já de compra outro. O problema são todos os contatos, inclusive os contatos que nós fizemos aqui, os telefones que a gente trocou, enfim, ficaram nesse aparelho. Então, o prejuízo que nós teremos aqui para frente era o dia de trabalho. Mas, apesar desse episódio chato, mas o evento foi muito bom, foram três dias que eu acredito foram de grandes aprendizados. Parabéns. Então, eu sou Edson Franco, de Mojimaçu, queria fazer uma leitura ao seguinte, que está na minha apostila. Desde que o museu se tornou público no século XVIII, sua função social tem sido motivo para justificar sua existência, que é, antes de tudo, educacional. os museus proporcionaram aos seus mais contribuídos no serviço público justamente ao oferecer uma experiência educacional no seu mais amplo sentido, promovendo a habilidade de viver produtivamente numa sociedade pluralista, contribuindo com as resoluções dos desafios com os quais nós deparamos para o cidadão global. A responsabilidade pública e educacional nos museus apresenta as duas facetas, excelência e igualdade. As exposições, os programas públicos e escolares, as publicações, os esforços de relações públicas, a pesquisa das decisões sobre o espaço do vínculo do museu e a política de preservação e aquisição para o acervo são, entre muitos outros, os elementos que não formam as mensagens vinculadas ao público. Muito obrigada. Posso? Muito obrigada. Meu nome é Cláudia, eu sou de Botucatu, não sei redundante, mas eu quero agradecer a oportunidade desse encontro, que não seja o primeiro, talvez isso se concretize aí no calendário do Estado, independente de governo. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Que a gente pensasse nesses encontros e talvez vocês também, até porque nós tivemos aqui pessoas representantes das três esferas, municipal, estadual e federal, para que a gente tivesse um mecanismo de defesa para assegurar a continuidade dos projetos que a gente tem nos nossos municípios. Porque entra governo, sai governo, a gente tem dificuldades com isso. Isso seja na interrelação entre município, Estado, Estado, governo federal, enfim, todo mundo sofre por essas situações. Então, não sei quais seriam, mas que a gente também pensasse no mecanismo de defesa para assegurar a continuidade dos projetos que todos, com certeza, têm de boa qualidade. E o que eu senti de mais importante, e a Cláudia falou muito, falou muito sobre o convite a gente participar de visitação e tudo mais. Então, o que eu vou pedir é que a comunicação do CISEM talvez seja direta aos dirigentes, porque de alguma forma às vezes isso vai para a gabinete e fica perdido. Então, eu conheci o CISEM aqui e esse encontro é muito prazer, apesar de a gente ter um novo governo lá, mesmo partido do governo do Estado, mas a gente ainda está com essas dificuldades, às vezes até de localização e não por conta do próprio governo. E era isso, gostaria de agradecer e dizer que isso foi muito importante, tenho certeza que vai ser um movimento muito grande para que tudo melhor. Muito obrigada. Cláudia, eu queria só responder essa questão. O sistema, ele tem divulgado por meio digital, enfim, por e-mail, todos os museus que têm no Cadastro Nacional esse endereço eletrônico. Então, se um museu de Batucatu estiver cadastrado com o e-mail atualizado, receberá, seguramente. E a continuidade do trabalho, ela felizmente depende da comunidade estar envolvida nos processos museológicos. A gente não tem como garantir continuidade política sem o envolvimento da comunidade. é a única garantia que se tem de um museu não fechar que a comunidade impeça que isso aconteça, que é exatamente o motivo do fechamento daquilo que a gente detecta, diagnostica a todo momento. Só se fecha aquilo que não tem envolvimento da comunidade. Fernando? a gratidão que lhe falo. O que mais precisamos nesse mundo é de ser gratos quando temos boas oportunidades. Porque somos bons cobradores, somos bons em fazer críticas, mas às vezes não somos tão gratos com as boas oportunidades que a vida nos oferece. E esse encontro foi uma grande, está sendo uma grande oportunidade. Eu acho que a marca desse encontro, e aí parabéns a todos vocês, é o entusiasmo. O entusiasmo de vocês é possível olhar para a nossa plateia e a gente está vendo a quantidade de pessoas que estão saindo daqui entusiasmados para dar continuidade, renovar as atividades, repensar tudo o que aqui foi pensado. Então, parabéns, é muito bom. E quero colocar a Andradina aí à disposição não só para as nossas ações lá, mas também para ser parceiro em termos de organizar e estimular as questões museológicas da nossa região. Queria apenas deixar como sugestão, eu sei que é difícil, até porque não foi pensado isso antes, mas aí a gente vai pensar depois, a gente ter uma lista, uma lista de grupos, tipo de e-mail em grupo, para que a gente possa criar uma comunidade, uma rede de diálogos sobre museus. Então, não sei se de repente vocês podem fazer isso ou solicitar que os dirigentes enviem para se montar uma lista de e-mail pessoal, para que a gente faça o contato com todos no Estado e vá trocando informações. Isso é uma coisa. E a outra coisa, não sei se você acabou comentando sobre os pontos de cultura. Eu vou falar porque eu sou membro da Comissão Estadual de Pontos de Cultura em Bradina e eu tive a felicidade de ter dois projetos meus aprovados lá, então temos dois pontos de cultura no município e a Secretaria do Estado com o Ministério da Cultura está lançando o edital agora dia 23 de pontos de cultura. Aí você comenta depois do Museu Afro Brasileiro que é ponto de cultura e os pontos de cultura são uma oportunidade. Se não, se vocês não conseguiriam enxergassem a montar um projeto de maneira que o museu seja um ponto de cultura mas de repente há a possibilidade de conversar com outras línguas artísticas aí com outras áreas e terem dentro do projeto de ponto de cultura oficinas de capacitação contratação de pessoas dentro do ponto de cultura. Então dia 23 vai ser lançado o edital esse agora vai estar com certeza no site da Secretaria do Estado da Cultura e a Comissão Paulista dos Pontos de Cultura está à disposição para auxiliá-los a elaborar projetos enfim essas informações estarão todas no site. Mais uma vez parabéns a todos e obrigado. Obrigada. Essa alinança do Fernando foi fundamental eu tinha anotado aqui acabei não comentando a iniciativa para o programa de pontos de cultura e pontos de memória talvez seja uma das iniciativas mais fecundas e interessantes do Ministério da Cultura hoje. A gente tem uma parceria celebrada entre a Secretaria do Estado e o Ministério no dia 23 de julho a gente está lançando o edital são 15 milhões de reais para a área de cultura do Estado de São Paulo e aí vários tipos de projetos de organizações não governamentais enfim há várias possibilidades de participação todo o material é bastante detalhado fácil de compreender e acho que uma experiência muito interessante a perspectiva de que esses museus também possam ser pontos de cultura a gente tem um exemplo que é um do nosso Museu Afro Brasil que é pontão de cultura inclusive ele coordena vários pontos e é um recurso adicional que vem de uma maneira muito boa muito prática desburocratizada e é recomendo a todos que se informem mais a respeito Quero só fazer mais dois comentários do nosso agradecimento mais uma vez à equipe de mediação coordenada pela Ana Silvia Boyce que contou com 13 excelentes profissionais desde a jovem promessa dessa museologia brasileira que a gente tem de várias partes do Brasil trabalhando em São Paulo até pessoas que já dedicam décadas da sua vida profissional à questão de pensar museus de trabalhar com museus melhores e nós temos certeza que o trabalho nos polos teve o sucesso que teve porque foi muito bem coordenado muito bem conduzido pela fantástica equipe que a Ana Silvia montou com a gente então eu agradeço muito mais uma vez só um detalhe vocês estão vendo que está passando uma projeção que tem imagens do planeta do nosso país do nosso estado e de repente a gente chega nos museus que são da Secretaria do Estado da Cultura e até há uma passagem pelo nosso encontro essa apresentação foi montada pelo nosso estagiário Guilherme que é da arquitetura a gente tem agora uma arquiteta da unidade tem também um estagiário da área muito legal e é o tipo de recurso interessante para situar a gente verdadeiramente eu queria recomendar que vocês usassem essas coisas que vocês usaram é tem que pôr mais alguma intervenção por favor eu gostaria de tomar a palavra e além de agradecer novamente os nossos colegas por a possibilidade de estar aqui mas relatar e fazer um convite para vocês que a região do Grande ABC que eu faço parte de São Caipão do Sul nós organizamos desde 1991 o Congresso de História da Região o Congresso Regional do Grande ABC esse ano será sediado em São Caipão nos dias 4, 5 e 6 de novembro vocês encontrarão mais informações sobre esse congresso no site da Fundação da Memória ao presídio que é www.fpm.org.br isso tem esse congresso além de desenvolver a História Regional ela também participa de todo o movimento acadêmico histórico do Estado de São Paulo e do Brasil contamos com vários historiadores memorialistas e acadêmicos da USP e outras organizações para difundir a História Regional do Grande ABC vocês estão todos convidados obrigado bom Tina Borges Maria Cristina Palbaté Museu Monteiro Lobato eu gostaria muito de agradecer também principalmente Rosana dos Anjos que leu efetivamente meus relatórios que eu vim mandando há anos ela falou nossa são esses números para isso tem como provar também e a Claudinelli porque é uma mulher que falava primeira coisa que ela me perguntou qual a sua maior deficiência o que acontece aqui o meu telhado né o telhado vai ser reformado o museu está em processo já de incitação então assim não são promessas são realizações mais uma vez obrigado para toda a equipe Angélica e tudo mais tá para participar um grande beijo Boa tarde a todos gostaria apenas dessa oportunidade desse agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura sobretudo a unidade de museus coordenada muito bem por sinal pela Claudinelli também agradecer a Cecília pela atenção que vem nos dando e dizer que nós principalmente nós dirigentes de cultura novos que assumimos nesse ano esse evento foi de muita importância porque a gente o que nós pudemos aqui receber de informações e além do mais ampliar círculo de amizades e também contatos certamente vai fortalecer todo o nosso trabalho cultural na nossa cidade eu quero realmente fazer esse agradecimento de coração e estamos voltando para Mojiguassu bem mais fortes com mais convicções e tenho certeza que esse evento é um arco e que a usologia então entra em uma fase que com certeza de glória esperamos juntamente com a parceria do governo federal muito obrigado pela oportunidade todos os agradecimentos já foram feitos por EITEP e a Silvana me lembrou muito bem todo museu de interior é meio eclético ou inteiramente eclético então muitas vezes existem materiais que são mais científicos do que artísticos históricos e a gente costuma ver também alguns animais preservados ou não preservados lá no fundo então a nossa experiência dentro do Instituto do Tantan trabalhei 33 anos lá semana 20 então nós temos experiência com acervo vivo se algum dos colegas tiver alguma necessidade e morto também acervo vivo e morto óbvio então nós nos oferecemos particularmente hoje nós não trabalhamos com acervo vivo mas temos essa experiência então fica esse oferecimento para oficinas e tudo mais e a segunda coisa desde 85 nós trabalhamos com deficientes e produzimos material para deficientes fazer parte dos museus acessíveis e damos oficinas também para a produção de material manuseável principalmente para deficientes visuais então fica uma oferta também e uma oficina não só para a grande São Paulo como a gente ofereceu mas para o Estado todo a gente quer seus dados completinhos para a gente poder estruturar isso como uma proposta do sistema vai ser bárbaro com certeza que haverá uma demanda grande para essas oficinas muito obrigada bom eu sou o professor Carlos Felipe do Museu Major Novaes também professor de artes parciais os meus amigos aqui que alguns já me conhecem estiveram no meu museu e uma das grandes preocupações que nós tínhamos na nossa cidade é voltada que já fui embora daqui até sobre a comemoração até da Revolução de 32 desde já já deixo um convite para todos que estão aqui participando da nossa semana da Revolução de 32 que é comemorada desde o ano de 2004 não só como aqui também nós estamos levando a parte de apemoramento tamanho que isso vai com certeza alterar boa parte da parte de conhecimento nosso apemoramento é uma evolução mental daqui hoje e uma honra ainda maior estar com cada um de vocês aqui muito obrigado só uma observação sobre essa fala do Carlos então o tema da Revolução de 32 é nossa é o tema para São Paulo é um tema extremamente importante significativo e a gente não teve pernas ainda mas é verdade a gente não teve pernas ainda para conseguir fazer um projeto de mapeamento desse acervo e que pudesse rejuntar numa grande exposição mostrando que a gente tem de 32 em todos os cantos desse estado que não tem um museu histórico principal que não tenha acervo de 32 então eu queria convidá-los quem tiver condição que assim está na nossa lista de coisas a fazer mas eu recebo que não vamos conseguir fazer então já se a gente não tiver apoio quem tiver condição de parar para sentar pensar um pouquinho nesse projeto da Revolução de 32 olha o Nascimento está falando que ajuda nisso também ai que perigo não ele é paulista também vai ajudar a gente nisso porque aí a gente assim a gente se compromete a ajudar na viabilização mas a gente precisa de uma a vó dele foi enfermeira em 32 olha só a gente precisa de uma equipe pensando estruturando o projeto mesmo para a gente fazer o levantamento do acervo da exposição que poderá ser itinerante percorrer todos os nossos espaços Laura por favor bom além de reiterar todos os agradecimentos eu gostaria de fazer um agradecimento especial em nome do prefeito Parjas Negri que pediu que eu apresentasse e também da nossa secretária Rosângela Camolesi um agradecimento especial em relação ao nosso museu que é o Lente de Moraes que estamos muito felizes que será reaberto agora em agosto e que proporcionou esse contato que nós estamos tendo organizado e de realmente nos tornarmos parceiros e também incluindo a Angélica da Campo Otinari pelo contato que estamos fazendo e realmente estamos muito agradecidos é muito bom ver aqui o nosso museu que precisava tanto de esta aula e está praticamente pronto e convido os colegas que estarão lá no dia 12 que a gente dê uma escapadinha na reunião para que a gente possa ver o resultado desse trabalho e outras coisas mais da cidade obrigado primeiro eu queria um esclarecimento para o nosso grupo do COLO a gente passou uma lista de presença e a Cristina vai ser encaminhada para a Cristina Bruno e nós vamos criar uma lista de discussão para tentar agendar esse primeiro encontro que foi oferecido local pelo pessoal do Museu Instituto Atopunas eu também queria só reforçar o que a Cláudia falou em relação aos pontos de cultura eu sou do Museu da Pessoa e o Museu da Pessoa é um ponto de cultura desde 2005 e é uma excelente forma de sustentabilidade de ajudar a sustentabilidade nessas instituições especialmente as instituições pequenas sempre telagem do Estado e outra coisa que eu queria também colocar aqui já é que em relação à Revolução de 32 nós estamos a ser maravilhosos depoimentos de pessoas que vivenciaram a Revolução de 32 e estamos já colocando a exposição e queremos participar dessa exposição coletiva sobre a Revolução de 32 eu acho que a gente tem muito a contar sobre isso Obrigada O Nascimento acabou de dizer que a gente pode pensar no convênio para ter um repasse de recursos do governo federal para nos ajudar nesse projeto de 32 então eu quero pedir para os nossos bisólogos ou presentes Cristina Bruno Ana Silvia Blois e tantos outros vamos pensar nessa estruturação do projeto de 32 vamos fazer uma coisa conjunta com todos esses acervos porque tem um material tão maravilhoso para trabalhar e tem mais alguém a gente vai pode ser mais duas e a gente encerrar para poder terminar no horário assim rapidamente eu sou do curso de Polícia Militar já falando inclusive em nome da corporação que estamos aqui representados já que o nosso museu não faz parte da Secretaria da Cultura infelizmente faz parte da Secretaria da Segurança Pública e também nós temos um acervo da Revolução de 32 além do que também o nosso diretor o trinite coronel Álvaro está também colaborando com a exposição que vai ter da vida do General Miguel Costa que faz parte da nossa gloriosa e também de 1924 da Revolução de 1924 muito obrigada e agradecer também ao E.B. Mais alguém? Se habilita? Cida de Tatuí eu queria agradecer muito a vocês eu estou tendo um renovo com todos vocês assim uma alegria muito grande e eu quero te dizer uma coisa realmente hoje os museus estão vivos viva! aplausos e aí a gente tem que agradecer também porque o trabalho que vocês fazem lá todo o trabalho que a gente teve no projeto de catalogação foi fundamental muito obrigada também só agradecer por tudo e parabenizar a todos por hoje estarem aqui porque se não fosse o amor ao ofício ao museu vocês hoje não estariam aqui só para agradecer e parabéns a ela a todos gente tem dúvida o que ela disse reflete muito o que a gente pensa nós temos toda a gratidão a vocês a todos os parceiros que ajudaram a Bassaí que trabalhou na organização a nossa equipe dedicadíssima e eu peço uma salva de palmas para todos vocês agora que estão aqui até o próximo encontro o encontro paulista de museus 2010 com muitos avanços para contar até lá espero obrigada obrigada obrigada